Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no livro de Romanos, capítulo 5, versos 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Interessantes, verdadeiras e profundas são essas palavras do apóstolo Paulo. Paulo nos diz que devemos nos gloriar nas tribulações, e não por causa delas. Paulo não está nos dizendo que o sofrimento é bom. Paulo não está fazendo nenhuma apologia ao sofrimento. Ele está dizendo que nós devemos nos gloriar nas tribulações, porque existe um propósito por detrás delas. A maneira como reagimos a qualquer situação depende da perspectiva com que olhamos para essa situação. A perspectiva faz toda a diferença do mundo. Como respondemos e reagimos aos problemas no trabalho, no lar, problemas com saúde, dependem da nossa perspectiva. É por isso que, numa mesma situação, as pessoas reagem de diferentes maneiras. Algumas são sóbrias e tranquilas, outras são desesperadas e muitas vezes descontroladas. Isso quer dizer que se olharmos para o sofrimento sob uma perspectiva espiritual e bíblica, ele pode ser produtivo. E a grande pergunta que Paulo nos responde tem a ver com aquilo que o sofrimento é capaz de produzir. Segundo a perspectiva espiritual e bíblica apresentada por Paulo, a tribulação produz perseverança. Para os estudiosos do grego, a palavra grega para perseverança significa literalmente a habilidade de aguentar pressão. Então, perseverança é a habilidade de aguentar quando estamos sob pressão, de nunca desistirmos, de andarmos sempre para frente. Isso porque, quando conseguimos suportar momentos difíceis sem desistir, o nosso caráter e a nossa confiança são fortalecidos. E isso nos capacita para aguentar ainda mais a pressão no futuro. Então, Deus usa os problemas da vida para produzir em nós perseverança. E a perseverança produz experiência ou caráter, e o caráter ou experiência produz esperança. Então, perseverança, caráter e esperança são produzidos apenas quando escolhemos a atitude certa. E qual é a atitude certa? A atitude certa é manter-nos firmes, confiantes na direção e orientação de Deus. Quando aprendemos a gloriar-nos no problema e não pelo problema, Deus usa isso para o nosso bem. Eu não sei qual é a tribulação que hoje está sob a sua vida, mas agora eu quero lhe dizer algo muito especial. Procure manter sempre uma atitude positiva, mesmo nos momentos mais difíceis, porque isso produzirá em você perseverança. E a perseverança lhe dará experiência e a experiência produzirá esperança. Com esse pensamento, eu quero orar por você. Feche os seus olhos e vamos orar juntos. Querido Deus e Pai, obrigado porque as dificuldades que muitas vezes nós enfrentamos, se resistida, se passarmos por elas seguros nas Tuas mãos, isso produzirá algo muito bom na nossa vida? Isso vai produzir perseverança, capacidade de resistir cada vez mais às dificuldades que são naturais nesse mundo de pecado, às dificuldades que, se não estivermos com o Senhor, nós jamais seremos capazes de suportar. Às vezes vemos pessoas tão desesperadas, tão angustiadas, porque essas pessoas não estão seguras nas Suas mãos. Sabemos que não é fácil passar pelo vale da sombra e da morte, sabemos que não é fácil passar pelas lutas profissionais, financeiras, sabemos que não é fácil passar pelas crises familiares, mas ó Deus, se estivermos firmes ao Teu lado, o Senhor nos ajudará a aguentarmos a pressão e passarmos com segurança até vermos as coisas ficarem tranquilas e serenas. Pai querido, tome todos nós nas Tuas mãos e que nada nos afaste da Tua presença, muito menos da confiança que precisamos ter diante de todas as situações da nossa vida. Toma-nos em Tuas mãos hoje e sempre. Abençoa-nos. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, porque Ele nos dá essa capacidade de resistir. Então, fique firme independente de qualquer situação que você estiver passando hoje. Fique firme, segure firme nas mãos do Senhor e a tempestade passará. Se você foi abençoado com esse vídeo, compartilhe-o. Se você quer abençoar outras vidas, mande esse vídeo para ela, ore com ela, e não esqueça também de deixar abaixo aí os seus pedidos, a gratidão do seu coração. E vamos juntos continuar orando uns pelos outros. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. E nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.